Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo no canal e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a empresa Microsoft, onde ela está com o Xbox Pass galera. Isso mesmo, estamos aqui com uma matéria já em mãos, tá? A fonte é IGN, para quem não conhece, vou deixar o link na descrição para vocês estarem avaliando, tirando as suas conclusões. Mas vamos lá galera, a Microsoft anunciou que a primeira leva da edição do Xbox Pass chega em 1º de julho, né? Que serão 7 jogos junto ao catálogo já existente. Os jogos são Resident 6, Dead Island, The Frame in the Float, F1 2015, Super Turbo Champion Edition, no caso é a continuação do jogo que é um nome grande, eu acho. Não, não, não. Guacamele Super Turbo Champion Edition, é um jogo diferente. Birds Gold e Monaco. Galera, é o seguinte, esses daqui são os jogos que vão estar disponíveis já no dia 1º de julho agora. Lembrando que o Xbox Pass já está disponível para a plataforma do Xbox nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda não tem data específica, mas se sabe que até o final de 2017 vai estar saindo. Galera, agora vamos pensar por um minuto você aí, consumidor de videogame, que gosta de jogar, que é uma pessoa que gosta de estar curtindo. De repente você entrou de férias esse mês da escola, faculdade ou até mesmo no trabalho e está afim de zerar alguns jogos dessa lista que eu passei para vocês. O que vocês vão fazer? Vão pagar R$40,00, tá? No mês. Pô, Meta, mas é R$40,00? Quanto por mês? R$40,00 por mês para você ter um catálogo grande de jogos, né? E cada mês vai ser adicionado mais jogos, diz a Microsoft. Então vale a pena você pagar um mês aí, depois você pega e dá um jeito aí de estar cancelando ou você manter a assinatura se você gostar do catálogo que está vindo no próximo mês. Então vai de você. Na minha opinião, vale a pena. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. like, favorito, se inscreve no canal de metade. Tamo junto, até nóis. Valeu, MetaGaming.